Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo pra vocês de perguntas e respostas, com a voz ainda um pouco arranhando aqui por causa do Covid, mas vamos lá, vamos gerando material, vamos gerando a informação pra vocês. Esse vídeo vai ter agora, os vídeos de perguntas e respostas, a partir de agora, vão se chamar DT Explica, Daniel Toledo Explica, porque nós vamos criar um quadro diferente, nós vamos trazer pessoas fazendo as perguntas. Eu não vou mais ler as perguntas, eu quero debater essas perguntas com algumas pessoas. Então os vídeos vão ser um pouco mais longos, esse não será, mas nos novos formatos, em vez de trazer 5, 6 perguntas, nós vamos tentar trazer 3 perguntas e vamos convidar, vamos convidar pessoas pra que elas possam fazer as perguntas e dar continuidade. Eu vou explicar como se eu estivesse explicando em algum dos cursos que eu dou, de pós-graduação ou mestrado, eu quero explicar didaticamente como funciona pras pessoas realmente entenderem do que se trata cada uma delas. Certo? Então vamos lá, se vocês puderem até comentar o que vocês acham desse novo formato, eu agradeço bastante. Vamos lá, primeira pergunta. Morei oito meses ilegal nos Estados Unidos em 2016. Hoje tenho cidadania portuguesa, posso entrar com esta. Eles vão saber que fiquei ilegal mesmo utilizando um passaporte diferente do brasileiro que foi o que eu usei para entrar? Vamos lá. Vão, vão, porque é o seguinte. Quando você entra nos Estados Unidos, esse é um grande equívoco que as pessoas têm, né? Elas acham que o passaporte é a forma de identificação delas, quando na verdade não é. O passaporte é uma simples checagem cara a crachá. Existem outras formas de identificação que já vem sendo utilizada há muito tempo. Eu diria para vocês há quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos, que é a questão da biometria por contato, né? Não é mais aquela de põe o dedinho aqui, molha na tinta preta, põe aqui, escaneia. Não. Hoje é scanner digital. E aquele scanner digital, ele já faz a leitura de todas as suas digitais instantaneamente e já compara com a sua identificação. Além disso, no seu passaporte, alguns países têm isso, outros não, o Brasil já é um que adotou o chip, né? No passaporte, então naquele chip do passaporte existem outras informações suas que o agente coloca ali na máquina para fazer a leitura do chip. Ele primeiro coloca ali para ter aquela luz ultravioleta, eu acho que é ultravioleta que se fala, que faz aí a verificação da realidade física, né? Da impressão do papel ali do visto e também faz a leitura do chip onde tem outras informações suas. Então não adianta você pegar um passaporte de um outro país porque as suas digitais, a sua leitura facial e as informações do seu passaporte, nome de pai, mãe, data de nascimento, local de nascimento, uma série de coisas, vai ser a mesma e eles vão confrontar essas informações. Então muitas pessoas até perguntam, poxa, mas se eu entrar nos Estados Unidos com outro passaporte ou se eu mudar de passaporte ou se eu tirei meu passaporte, meu green card com meu passaporte brasileiro, se eu for entrar nos Estados Unidos com um passaporte italiano, teria algum problema eu entrar com meu green card, meu passaporte italiano, se eu tirei ele quando eu apliquei meu processo só tinha o brasileiro? Não faz diferença nenhuma, porque o passaporte é só uma das formas de identificação sua. Existem muitas outras que são até mais válidas, né? São até mais sólidas para demonstrar a sua identidade. Então não vai fazer diferença nenhuma. Eles vão saber sim, com certeza. Segunda pergunta, me casei há três meses e queremos iniciar nosso processo de EB2-NIW. Preciso pedir o passaporte novo com nome de casada? O meu ainda está válido até 2028. Não, Silvia, não precisa. Muitas pessoas fazem essa pergunta, por isso que eu trouxe aqui até a sua questão, porque elas falam, poxa, mas eu casei, eu preciso mudar todos os meus documentos e entrar como casada, como é que vai funcionar isso. Não, não precisa. Você andando com o seu passaporte, mesmo com o nome de solteira, dentro da validade e a sua certidão de casamento, eu sugiro até que você ande com a sua certidão de casamento já traduzida, você não vai ter problema nenhum, inclusive, em entrar com o seu marido como casados mesmo, né? Dentro dos Estados Unidos. Na aplicação do processo, também não vai fazer diferença, porque você vai juntar a sua certidão de casada. Então não há necessidade de trocar passaporte. Geralmente, as pessoas gostam, né? Porque, obviamente, se elas casaram, elas estão com outro nome, elas querem adotar aquele outro nome para absolutamente todos os documentos na vida dela, mas você não precisa fazer imediatamente e não vai fazer diferença nenhuma lá na frente, caso você queira, porque o seu advogado, na hora que protocolar o seu processo, ele vai juntar a sua certidão de casamento e ele vai pedir que os seus documentos sejam já confeccionados e já venham com o seu nome de casada, certo? Então não se preocupe com isso. Pode ter aí uma dorzinha de cabeça ou outra de um agente na hora da sua entrada, pegar o seu green card com um nome e o seu passaporte, faltando o último nome ali do seu nome de casada, mas você andando com a sua certidão de casamento e aprovação do seu processo, não vai ter dor de cabeça nenhuma com relação a isso. Vai ser simples eles identificarem, vão fazer uma vez só o registro lá no sistema deles e depois nunca mais, tá? Terceira pergunta. Fiquei 12 meses além do tempo permitido no ano de 2018. Tirei passaporte italiano agora. Posso entrar com o Westa? Terei problemas? Eles vão identificar o overstay? Essa pergunta é muito parecida com a primeira pergunta, inclusive, mas se você for olhar os pormenores, ela não é tão parecida. Porque essa pessoa, ela tá querendo entrar com o Westa. O Westa, ele não permite que você mude, altere ou ajuste status, né? Então, a intenção dela é especificamente fazer turismo nos Estados Unidos. Ela ficou em overstay em 2018, então quer dizer, ela vai tomar aí 5 anos de gancho. Então, 19, 20, 21, 22, 23. Nós estamos em 23. São exatamente os 5 anos. Então, precisa ver, antes de fazer a solicitação do Westa, precisa ver se já transcorreram os 5 anos corridos, tá? Os 5 anos direto. Se eventualmente não transcorreu, aguarda. Aí depois você perde o Westa ou você perde o visto de turismo, certo? É mais interessante. Eu pediria aí, eu recomendaria aí que você pedisse um visto de turismo ao invés do Westa, porque se eventualmente aparecer alguma coisa, você já vai fazer imediatamente o waiver ali e vai tentar zerar essa conta aí pra trás e deixar tudo direitinho pra aqui. Nos próximos aí, você vai fazendo através do Westa. Mas eu iria pelo visto de turismo. Só feeling mesmo, não existe nenhuma razão legal pra isso. Só feeling e sugestão, certo? Outra pergunta. 4. Você acha que esta nova lei anti-imigrante vai ser levada a sério na Flórida? Pode ir também para outros estados nos Estados Unidos? Vamos lá. Primeiro, a lei não é anti-imigrante, tá? Nenhum momento os Estados Unidos se mostrou contra imigrante. De jeito nenhum. Pelo contrário, a INA está aí válida e tranquila. Essa regulamentação que houve na Flórida, ela foi contra o imigrante ilegal. Isso é importante vocês saberem, tá? Não há nada que atrapalhe processo, que vá ter um veto contra aplicações, que vá postergar mais, que vá atrapalhar alguma coisa de quem já está em processo ou que vá restringir algum tipo de acesso. Não. Ela é contra pessoas que já estão ilegais dentro do país, pessoas que ajudarem esses ilegais, pessoas que empregarem esses ilegais. E até, eu acho que até, é até meio controversa essa questão, de pessoas que estão, inclusive, dando carona para ilegais. Então, eu fico imaginando aí um Uber, né? Fazendo o trabalho dele legalmente. Ele pega um casal, não sabe que esse casal está ilegal, e acaba tendo um problema. Então, eu acho que assim, vai ser muito difícil controlar em algumas formas. Obviamente, o comércio vai ter que pedir, né? Quero ver seu social, quero ver sua documentação para poder te registrar aqui, fazer um pagamento para você. Jogar você no meu payroll, vai pedir ali a documentação para ele. Mas, em outros casos, não tem muito o que fazer. Não tem muito como você controlar. Por exemplo, imagina que você é um investidor e você tem três casas de aluguel em Orlando, certo? E você é só um investidor, você mora no Brasil. Quando você deixa um imóvel para alugar, o seu corretor vai lá, vai pegar o documento do José, né? E que tem social, tem cidadão, é o Joseph, é o cidadão americano. Ele vai ali até, faz o registro e tudo mais. Mas quem vai morar na casa é o cunhado dele, que é, sei lá, sul-americano, indocumentado e está nos Estados Unidos ilegal há muitos anos. Como é que você, morando fora do país, vai saber se quem está morando na sua casa mesmo é aquela pessoa que alugou, né? Você não tem como conferir isso e o corretor fez o contrato, fez a alocação, deixou tudo em ordem ali, acabou o trabalho dele. Então, e a alocação está no nome de quem realmente apresentou o documento. Então, assim, vai ser muito difícil controlar algumas coisas. Mas a questão da polícia, por exemplo, parar e ter que chamar a imigração, isso vai ser fácil acontecer, né? Outra situação aí de, de repente, ter uma abordagem aleatória na rua, vai acontecer. Já acontece isso, normalmente, né? Você pedir documento para matricular filha em escola, vai acontecer isso. Isso a gente já imagina que deva acontecer. Para licenciar carro, para adquirir algum tipo de propriedade, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai acontecer nessa situação. Mas proibida. A forma com que aparece na lei, eu acho que tem até algumas coisas ali que são inconstitucionais. Eu acho que, pelo menos nessas questões inconstitucionais, no mínimo, eu acho que a gente vai ter aí alguma, seja o Heila, seja alguma organização de advogados, ou até mesmo um advogado isolado, questionando isso daí e até, de repente, conseguindo aí uma liminar para segurar algumas questões. As outras, eu acho que são execuíveis, sim. E algumas delas, eu acho que vão até fazer bem para o próprio comércio da Flórida, né? Porque vão trazer o salário um pouco mais para cima e vai melhorar o poder aquisitivo das pessoas que estão legais, que são as pessoas que, efetivamente, fizeram o caminho certo para pagar imposto. Eu não sou contra a imigração. Eu sou contra os efeitos da imigração ilegal. Esse é que é o ponto aí, certo? Então, se pode ir para outros estados dentro dos Estados Unidos, eu tenho certeza que sim. Foi o primeiro estopim aí que foi aceso e eu acho que muitos outros estados vão se manifestar dessa mesma forma. Eu acho que até vocês chegaram a ver que o próprio governo federal mandou para a fronteira do Texas 1.500 soldados do exército para conter a entrada de imigrantes agora prevista para o mês de maio. Então, nós estamos vendo até o próprio governo federal, que é democrata, se mexer nesse sentido e mandar o exército conter a entrada de imigrantes ilegais. Então, realmente, a situação é bem complexa. É muito além do que as pessoas imaginam. Só quem está dentro mesmo para saber como que isso funciona. E eu imagino que outros estados, principalmente esses onde a gente tem uma invasão muito grande, a gente vai ter aí sim um endurecimento nas regras e um aperto maior na cobrança disso. Certo? Bom, é isso. Deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Agradeço demais a vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.